Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e vou dar sequência à nossa série de termos jurídicos e explicar aqui em um vídeo rapidinho para vocês. Hoje eu vou falar do princípio do non-reformant. O que esse princípio quer dizer e por que eu estou trazendo isso aí para vocês hoje? Bem, o non-reformant, ele diz que é a não devolução de um estrangeiro que possa estar sendo perseguido em seu país. Então esse princípio vem de tratados internacionais justamente para proteger o estrangeiro que busca um asilo, busca se proteger de alguma perseguição em seu país. Não, claro, obviamente, quando eu digo de uma sentença que busca uma extradição, não. Estou falando de perseguição mesmo. E aí esse princípio do non-reformant diz que eu não posso simplesmente expulsar um estrangeiro que vem sendo perseguido, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão, coloque aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo explicando. Até a próxima!